Oi pessoal do Feminíssima, aqui é o Pedro Torigo. Hoje a nossa gravação não está sendo no estúdio, vai ser aqui na loja também. E eu quero falar um pouquinho de algumas peças novas que chegaram, que são os mocassins pipoca, em tamanhos e tonalidades bem bacanas. Acho que vamos começar aqui com esse verde musgo, que está uma peça bem, muito bem acabada. Ele faz a mescla do piton com o couro, que eu acho que dá um pouco de leveza para as pessoas que não querem usar uma peça toda em piton. O friso desse sapato é nesse azul, que é um azul big, uma cor bastante leve, é um sapato muito macio. Aqui uma opção desse amarelo mostarda, para quem quer um sapato todo em piton, a sola dele está num amarelo gema, então ele está numa mescla bem bacana. O friso dele aqui, como vocês podem perceber, é num amarelo queimado. Então ele está fazendo uma mescla de tom sobre tom bem interessante, aqui misturando esses três tons de amarelo, para dar acho que uma quebrada, uma suavizada também, para que ele não fique tão social, porque é uma peça bem bacana. E esse aqui a gente fez a mescla de dois tons metalizados. O nosso black gold, que na verdade puxa mais para o cobre do que para o dourado, com o fundo da escama preto, com as laterais em couro liso nesse dourado, também com a opção da sola branca, que deixa ele bem neutro, bem despojado. Acho que são todas peças bem inteligentes para que a gente consiga trabalhar produções mais monocromáticas no inverno, e dar um destaque especial, principalmente para os acessórios. Nós temos diversas sugestões também de bolsas, estão todas disponíveis no Instagram, dá para nos seguir, vai ficar aqui na tela o nosso arroba, que é o arroba Pedro Toigo Atelier. Então vocês podem acessar por ali, fazer encomendas, dar uma olhada na nossa cartela de cores. Tem vários stories salvos ali, com diversas peças que nós já fizemos anteriormente, todas podem ser refeitas. É só a gente escolher juntos, me chamem, eu mesmo respondo todo mundo. Então, o atendimento é bastante ágil, e os nossos prazos de produção, eles variam de 7 a 25 dias, mesmo quando tenha que fazer alguma cor mais exclusiva, mais especial. Então, aqui um pouquinho das minhas dicas que eu tenho para passar para vocês, que são o mocassim pipoca, que é uma ótima opção. eles vieram em dois preços, vieram no preço do couro com o piton a R$ 1.298,00, e no todo o piton R$ 1.498,00. A diferença, ela não é muita, mas às vezes quem quer ter uma peça um pouco mesclada, ou que já tem mais de um, pode fazer esse jogo aqui também de cores, e nós também podemos escolher um special order, mesmo sob medida, e, enfim, acho que é um pouquinho do que eu quero trazer para vocês hoje. Beijinho, espero que semana que vem eu consiga estar no estúdio, mostrar para vocês outras peças novas.